Música Olá meus amigos, um grande abraço a todos, dica da coluna hoje aqui no nosso canal mais uma vez você que curte nossos drones, curte aqui nossos vídeos sobre drones sobre acessórios para drones que são importantes aí para o nosso hobby é um prazer ter você junto com a gente, muito obrigado por essa parceria que vocês nos proporcionam aí no mundo encantado dos drones, muito obrigado para você que curte aqui no nosso canal e na dica da coluna hoje aqui, estou trazendo para vocês uma dica de um produto bastante útil pode parecer que não, é extremamente simples como vocês podem ver, mas é um produto extremamente útil porque é o seguinte pessoal, o que eu estou trazendo aqui pessoal é uma sacola, uma bag um lugar onde você pode guardar as suas baterias dos seus drones, do seu aeromodelo e tudo mais beleza? essa bag aqui, essa sacola e tal, ela é bastante útil, por quê? a gente sabe que o que permite aí os drones hoje em dia ser esse avanço tecnológico são as baterias elas cada vez mais estão ficando menores e com cargas, capacidade de tensão aqui, de carga cada vez maiores, tá? mas todo bônus tem um ônus, e o ônus nesse caso aqui moçada, é que eles usam alguns materiais químicos que se você não tiver um cuidado, um zelo com eles, eles podem sim pessoal, trazer sérios problemas acidentes por mau uso das suas baterias, tá bom? então o que que acontece? vocês já devem ter visto vários vídeos na internet, de gente fazendo testes com bateria lipo que são essas baterias dos nossos drones fazendo testes assim, tipo de ver como é que ela explode, como é que ela queima, como é que ela entra em combustão alguns pegam prego pessoal, eu recomendo, não faça esse tipo de teste, tá? a gente pode não saber o que que pode acontecer aí, de repente solta uma fagulha, alguma coisa assim a fumaça que ela elimina é tóxica, tá? muito perigosa, beleza? então, pra você ter essas baterias aqui, você tem que ter cuidado com elas beleza pessoal? não é brincadeira, tá bom? bom, mas todos nós temos aí gostamos de pegar o nosso drone e levar pra um sítio uma chácara, levar pra um na casa de algum parente e tudo mais e muitos de nós levamos, inclusive embarcados em aeronaves, né? a gente viaja, né? eu vejo muita, mas muita discussão nesse quesito discussão, tô falando assim, dúvidas, né? nos grupos de WhatsApp que eu participo os grupos, especialmente dos iniciantes do beginners, né? eu posso levar meu drone embarcar num voo? eu preciso fazer um voo pra fora do país? como é que eu levo meu drone? será que eles vão empatar por causa das minhas baterias, né? e etc então, pessoal já já vou falar sobre isso mas antes eu vou falar sobre esse produto, tá? então, pra poder fazer uma estocagem uma armazenagem mais correta mais segura das suas baterias sabendo que elas são muito perigosas quando você não cuida bem delas né? que ela pode queimar, né? entrar em combustão e tudo mais é por isso que existe esses produtinhos aqui isso aqui nada mais é que uma ela é uma mala uma bag vou falar bag, tá bom, pessoal? é ela é uma bag feita com um material isso aqui é fibra de vidro mas com um tratamento pra poder conter um caso de uma combustão né? um caso de um é... de repente aí explodir aí uma uma lipo, né? pegar fogo aí numa lipo tá bom? e ela serve pra... eu uso geralmente eu uso essas essas bags aqui pra duas duas situações primeira pra poder armazenar né? ou também fazer a carga das minhas baterias quando as baterias são mais mais fortes, né? tipo de 4, 5S ou então pra poder eu levar nos voos que eu faço tá bom? então eu tenho essa daqui e tenho mais uma outra que é um pouquinho maior só que ela não tá aqui comigo agora tá bom? bom, deixa eu abrir aqui o produto uma outra coisa, pessoal eu queria ter mostrado pra vocês esse vídeo aqui já tem um tempinho, né? já tem umas duas semanas atrás que eu recebi o produto mas infelizmente devido a essa porcaria dessa Live Team tá? essa porcaria de serviço que a Team oferece de internet eu não consegui fazer o upload dos vídeos, tá? se você tá pensando usar a Live Team pensa bem porque infelizmente o pós-venda deles é péssimo, tá? bom e olha que eu não tenho o costume de criticar a empresa não, tá? só quando ela merece mesmo como é o caso da Live Team bom é o seguinte, pessoal tá aqui então ela é bem simples como vocês podem ver realmente é uma aí uma sacola uma bagzinha tá? e ela tem um ela é feita com um material justamente pra conter ou tentar conter o fogo que uma bateria possa pegar aqui dentro tá bom? ela não vai segurar por exemplo a fumaça gerada porque ela quando ela começa a pegar fogo ela começa a soltar muita fumaça tá pessoal? muita fumaça é perigosa tá? por isso que a gente tem que deixar sempre essa bateria lipo fora de casa se tiver algum problema pegar fogo ou alguma coisa assim vai acontecer isso fora de casa e não dentro de casa beleza? então pessoal isso é muito sério tá bom? muito sério mesmo bom essa bagzinha então ela mede 220 essa especificamente mede 220 por 150 e 115 centímetros de altura tá? milímetros de altura tá bom? tem essa alcinha aqui tá? essa bagzinha eu comprei eu comprei ela na Banggood demorou 20 dias pra chegar foi rapidinho não fui taxado chegou direto o link pra ela e pra outras opções tamanhos e tudo mais eu vou deixar aqui na descrição tá bom? essa daqui especificamente pessoal ela não foi feita pra você encher de baterias até a boca não essa daqui foi feita pra usar pelo menos bateria mais ou menos desse tamanho umas duas tá? umas duas dela ou então uma dessa e uma de 3S de 4S tá? ou então você pode colocar até 3 baterias por exemplo essa aqui é de 4S é isso? 4S ou então 3 baterias de 4S tá? não quando você comprar a sua não coloque até a boca de baterias tá? porque senão aí realmente se uma pegar fogo ela vai espalhar o fogo nas demais se tiver cheia vai virar uma bomba isso aqui tá certo? então se você quiser colocar em mais baterias se você tiver muitas baterias é interessante que você compre maiores tá bom? pra poder você fazer armazenagem e o transporte das suas baterias certinho então pessoal é extremamente simples tem um zíper aqui só isso um tratamento aqui como a gente pode ver que é um parece um pano tá pessoal? tem a textura assim como se fosse um pano mas bem forte reforçado lembra um pouquinho a mabeabilidade desculpa se eu falei errado de um couro por exemplo tá bom? bom uma outra coisa que eu faço quando por exemplo tá chovendo e eu preciso fazer carga da minha bateria eu uso uma parecida com essa que não tá aqui mas eu uso uma parecida com essa pra fazer as cargas da minha bateria então eu pego uma bateria dessa daqui por exemplo essa aqui tá toda ferrada porque de tanto que ela já voou coloca aqui fora fecha ela aqui deixa só um pedacinho aqui de nada e aí eu faço o conector coloco o conector aqui tá? eu faço isso especialmente nessas baterias que já estão mais zoadas que já foram batidas tá? que assim elas estão mais suscetíveis o certo nesse caso aqui pessoal é descartar essa bateria tá? mas a gente sabe que na prática poucas pessoas fazem isso né? que ela tá funcionando bem ainda tá com as quatro células funcionando ela só foi deslocada aqui no impacto tá? mas o certo é descartar tá? descarte essa bateria tá? beleza? então eu fecho ela aqui ela não é muito boa nesse aspecto né? porque assim tipo pra poder fazer carga é ideal que ela seja mais flexível mais maleável ou então que ela feche com uma um velcro tá? pra deixar bem justinho só pra só passar aqui o cabinho aqui do carregador pra onde você vai fazer a carga da sua bateria entendeu? então essa daqui é mais pra armazenagem e transporte tá? além dessas baterias lipo tem gente que fala assim ah não essas baterias inteligentes são mais seguras né? essas baterias aqui tipo mi drone essa aqui é a bateria do x8se de phantom etc eu costumo quando eu vou transportar né? fazer levar meu drone em aeronave eu costumo colocar também minha bateria dentro de uma bagzinha dessa e deixo ela bem protegidinha porque ela é uma bateria inteligente uma bateria vamos dizer assim entre aspas especial é só que ela continua sendo uma bateria lipo tá bom? então vale a pena você tá não correndo esse risco tá? uma última coisa que eu preciso deixar claro aqui pra vocês pessoal o motivo que muita gente pergunta assim pra mim se pode eu preciso fazer uma viagem internacional né? eu viajo com uma certa frequência e aí o pessoal fala assim eu preciso fazer uma viagem internacional eu posso levar o meu drone? pessoal nas viagens internacionais que eu já fiz eu sim eu levei né? só no no caso no Panamá foi o único lugar que eles pediram pra eu mostrar o meu equipamento não pediu nota fiscal nem nada mas se você vai viajar leve sua nota fiscal do seu drone ou seu invoice que vem no site da Bangu da Gearbest né? e tudo mais leva o seu invoice e uma coisa que alguns me reportaram que eles queriam que tirasse a bateria deles de dentro do drone e levasse a bateria na bagagem de mão tá aí mais um motivo que é interessante você ter uma dessa uma dessa bagzinha aqui tá bom? por que pessoal? bateria quando você vai viajar com o seu drone né? você tem que levar a bateria do seu drone você pode até levar o equipamento despachar o equipamento na lá pra levar no porão da aeronave mas as baterias tem que ser levada com vocês tá? não deixa a bateria sendo despachada tá? leva com vocês isso por que moçada? o porão das aeronaves elas tem elas tem um detector de fumaça né? detector de calor e sistema de eu estou falando de aeronave média e grande porte tá? e também sistemas que se tiver um fogo por exemplo princípio de fogo a bordo eles tem extintores né? dentro do do compartimento de cargas pra deter aquele fogo o problema é que bateria lipo se vocês verem nas imagens aí de internet testes de internet vocês veem que elas ficam pegando fogo durante muito muito tempo tá? então nesse caso nenhuma bagzinha dessa aqui ela segura tanto tempo assim a contenção do fogo tá? porque como aqui é zíper né? da zipada o fogo vai consumir o ar vai continuar consumindo vai consumir o ar aqui mas vai entrar um pouquinho de ar ainda dentro aqui então vai haver fogo vai haver combustão tá? então se você deixar dentro do compartimento de cargas da aeronave né? o porão de carga é bem capaz da sua bateria tiver uma falha dessa pegar fogo de ficar pegando fogo lá dentro do porão de cargas e aí o sistema de de incêndio da aeronave eles tem não é contínuo né? tem as garrafas de extinção de incêndio elas vão lançar dentro do porão mas aí a bateria como ela ela fica queimando durante muito tempo porque a quantidade de química aqui pessoal ela é relativamente grande e é uma química que ela fica assim consumindo durante muito tempo como eu acabei de falar então é perigoso pessoal é por isso que bateria não pode ser transportada em porão de aeronave ela tem que ser levada no bin lá no onde você coloca sua mala e devidamente acondicionada acondicionada né? como ela tá aqui tá bom? então aí você coloca suas baterias lá aqui dentro e aí você pode despachar a sua mala junto com você porque se tiver um princípio de incêndio você consegue é muito mais rápido de você ter uma ação de combate aquele princípio de incêndio no bin da aeronave você que vai que voa ou então tem costume de voar com por exemplo aeronave executiva não é? isso é ainda mais perigoso tá? então você tem que levar dependendo da aeronave logicamente aeronave executiva mais simples por exemplo vocês estão vendo aí o bagageiro de um aeronave um jato executivo da Cessna e essa aeronave ela tem dentro do compartimento de bagagens na parte da frente da aeronave da parte do nariz ela só tem um detector de 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 fogo tá? ela não tem como repelir o fogo extinguir o fogo né? então é ainda mais prudente você levar junto com você dentro da cabine da aeronave dentro da do da cabine de passageiro da aeronave beleza? então pessoal tá certo? então o produto é extremamente simples mas o porquê que ele é tão importante você ter um desse aqui é que fez esse vídeo ficar um pouquinho mais longo mas vale a pena você tá você ter adquirir esse conhecimento tá bom pessoal? prudência nunca é demais certinho? então mais uma vez o link dessa daqui e de outros modelos de tamanhos diferentes eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês conferir também se você curte drones gosta do assunto por favor pessoal se inscreva aqui na coluna drone dá essa força aqui pra coluna pra gente crescer cada vez mais e mais e receber mais produtos tá bom? pra mostrar aqui pra vocês a importância desses produtos aqui também tão simples mas tão importantes curte o negócio do assunto se inscreva na coluna drone toda semana tem vídeo aqui pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo